Oi, seja muito bem-vindo a mais um Sobre a Rocha. O texto de hoje está em Deuteronômio, capítulo 20, verso 4. Pois o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Aqui está o antídoto para o medo e a essência da coragem, pois tudo podemos naquele que nos fortalece. O Senhor promete que sempre estará ao nosso lado, nos ajudando a enfrentar todos os nossos medos, todos os nossos inimigos, e Ele pelejará por nós. Oremos? Maravilhoso Deus, que bom podermos confiar em Ti, Senhor. Nós enfrentamos tantos desafios, tantos problemas, inimigos, tantos gigantes, diariamente, e a Tua Palavra vem nos lembrar que nós sempre podemos contar Contigo. O Senhor estará diante de nós, o Senhor batalhará por nós, e obteremos as vitórias necessárias para cada dia. Hoje, Senhor, nos entregamos a Ti, nos rendendo diante da Tua presença, sabendo que somos pequenos, o Senhor é grandioso, e o Senhor é poderoso. Obrigada por se importar com cada um de nós e nos dará salvação. Oramos em nome de Jesus. Amém.